Não, não incomoda porque não é verdade, repare, ser assessor, ser conselheiro obriga a publicação no boletim oficial, quero ver onde está e qual é a entidade que tem essa assessoria, portanto, Júlio Corrêa é uma pessoa que é respeitável e a gente deve respeitar o seu percurso, aquilo que ele representou e representa para o sistema político caveriano, agora esses fedsverges que de facto não casam e visam apenas atacar a própria pessoa. O senhor Corrêa não tem nenhum vínculo com a chefia do governo e o governo, vínculo laboral? Não tem nenhum vínculo laboral, não tem, porque vínculo laboral tem que ser, como eu digo, tem que ser formalizado e essa formalização tem que estar publicada no boletim oficial, seja o cargo de assessor ou de conselheiro ou outro cargo de assessoria ao governo.